Resultado da Lotomania de hoje, dia 45 de 2022, concurso 2308, vamos para as dezenas sorteadas. Lembrando, se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, as dezenas sorteadas. Um abraço para Pedro, lá de Boducatu, Boducatu. O prêmio para quem acertou as dezenas dezenas ficou na carga dos 48 mil reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.